Gosto quando vou brincar na rua Gosto quando encontro o meu amigo Gosto quando a mãe do meu amigo Me oferece uma bolacha de água e sal Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal Uma bolacha de água e sal É uma coisa natural É barata e não faz mal De qualquer marca é tudo igual Quando a gente está meio enjoado Quando a gente está passando mal Quando a gente fica aperreado Bolacha de água e sal Quando minha avó era criança Quando a vida era sempre igual Lá na roça acordavam cedo Pra comer bolacha de água e sal Quando meu avô era criança Veio no navio de Portugal A viagem ficou na lembrança Só com a minha bolacha de água e sal O meu gosto é radical O meu gosto é radical Gosto do que é fundamental Farinha, fermento, água e sal Simplicidade, nutrivial Se um dia você for lá em casa Pra brincar comigo no quintal Vamos combinar o piquenique Pra comer muita bolacha De água e sal De água e sal